Então gente, hoje estamos aqui em Salvador, mais especificamente na Avenida Paralela para falar um pouco sobre essas duas esculturas. Trata-se de uma obra de arte assinada pelo artista plástico Tati Moreno. Estamos aqui numa espécie de fronteira entre três bairros, Itapuã, São Cristóvão e Estela Mares. A obra de Tati Moreno retrata duas figuras importantíssimas na Bahia. A maior, Oxóssi, orixá, caçador, bastante cultuado na Bahia. E a estátua menor é a figura da sacerdotisa Mãe Estela de Oxóssi, falecida em 2018. E aqui fica essa belíssima estátua que você pode ver aí no fundo. Então é um local que foi inaugurado recentemente e vale muito a pena conhecer. Mãe Estela de Oxóssi faleceu em 2018. Esse belíssimo monumento já sofreu depredações por conta do seu conteúdo religioso de matriz africana. No entanto, ele continua aqui, majestoso, e vale muito a pena conhecer. Mãe Estela de Oxóssi